Só mostrar uma atualização rápida aqui que veio para o Roblox Basicamente ele fez uma atualização nos grupos, beleza? Vou clicar em traduzir para vocês verem aqui A Roblox atualizou a navegação do grupo para o lado do cliente O que significa que você pode ter que atualizar quaisquer URLs antigas Que conduzem a guias, lojas ou afiliados para suportar esta atualização Ou seja, como eu tenho, sei lá, o link do grupo do Roblox aqui na descrição Por exemplo, eu vou ter que atualizar ele e se tiver ele já vai estar atualizado, entenderam? Porque daí agora que teve essa nova atualização Qualquer coisa que você clique para redirecionar para um grupo Precisa dessa nova atualização Eu vou mostrar aqui para vocês de exemplo, beleza? Basicamente como é que está funcionando A gente tem um vídeo aqui embaixo, beleza? Mas a qualidade é meio ruim em tela cheia, beleza? É um GIF no caso, mas a qualidade é ruim Então eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês Tem esse grupo aqui, liberte Vou clicar nesse daqui, que é o meu E tal, já foi para a loja direto Eu não preciso clicar em sobre para depois ir para a loja, entendeu? Olha, já está indo direto Qualquer coisa, já vai indo direto Já vai indo direto Já vai indo direto, entendeu? Então é basicamente isso, tranquilo? Precisaçãozinha rápida para vocês Então, muito obrigado A quem assistiu esse vídeo até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Eau!